India and Volngu. Imagina que eu vou ler isso aqui em meus autos pelo amor de Deus. Lê, Lê, Lê. Tá, Lê, Lota. Mas é fácil exibir em brasileirinha, é Milenas? Meninas, eu falei milenas? Lê, Lê, Lota. Ah, Rodrigo. Eu vou tocar a minha canção. Que amor, que amor. Obrigado, Lê. O Rodrigo é um lindo, está dito assim. Ele é maravilhoso, ele é um menino muito gostoso. Tem, não sei o que lá, grande e exorbitante. Apronto-verante, bumbum delícia. Ele é excitante. Aquele bilhete que eu falei, ah, é um acróstico. Gente, ano passado a sala que estudava aqui tinha uma mania de acróstico. Se chegava, tinha todas as possibilidades de acróstico. Tinha um ano todo, eu não sei quando que estudava tanta credibilidade. Daí quando eu estava no meu nome, eu tinha um que era sempre... O I era sempre de impotente. Esse ano todo. Não, meu Deus do céu. Tá lixo. Ah, é verdade. Tá, não. Ah, perdi. Mas era para o que eu ia me assaltar, que não desse meu coração. E eu ia me matar de amor. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.